Olá, meu nome é Ernest, sou médico cardiologista e hoje venho falar com você sobre um outro assunto importante na área da cardiologia. Hoje vamos falar sobre aneurisma. Temos aneurisma de diversos tipos, aneurisma abdominal, aneurisma cerebral, aneurisma da horta torácica, porém hoje vamos nos concentrar no aneurisma da horta torácica e vamos outro dia comentar sobre o aneurisma cerebral. O aneurisma ocorre uma dilatação da artéria, ocorre como exemplificamos aqui neste desenho. Aqui é um vaso normal, aqui embaixo temos um aneurisma, ou seja, uma dilatação desse vaso da artéria, que pode ocorrer por vários motivos, que podem ser genéticos, podem ser causados principalmente por cigarro, hipertensão. Então, vamos pontuar agora como identificar esse aneurisma. Ele pode ser visto como uma massa que pulsa, pulsátil. A pessoa sente ele se mexendo na barriga ou, às vezes, não pode dar sintoma nenhum, como o aneurisma torácico, que só pode ser identificado através de um exame como um raio-x de tórax ou, principalmente, através de uma tomografia de tórax. Por isso, é importante um check-up anual para poder identificar fatores de risco para a presença do aneurisma e, quando há necessidade de se indicar uma cirurgia, ser indicado precocemente para evitar o rompimento e consequente morte da pessoa deste aneurisma ou fatores de risco como cigarro, colesterol, hipertensão, controle desses fatores para evitar o rompimento e consequente sequelas deste aneurisma. Obrigado.